A força do rio próximo ao município de Nova Mamoré já assusta a todos. Seja o que Deus quiser, né? Se ele achar que nós merece não encher, só quem manda é ele, né? Em cima de tudo, ninguém pode fazer nada por ninguém. Como dona Neuza, os moradores e comerciantes de toda a região temem a possibilidade de uma nova enchente. Em Guajaramirim, na fronteira com a Bolívia, o nível do rio já está acima do normal. E na plataforma de embarque e desembarque de quem atravessa o rio para o país vizinho, a água já está bem próxima ao guichê de passagem. O prédio da Receita Federal está abandonado desde o ano passado, quando o rio invadiu o local. E as marcas ainda são bastante visíveis. Em alguns bairros, a água já está chegando e invadindo as ruas. No ano passado, cerca de 850 pessoas ficaram desabrigadas aqui no município de Guajaramirim. Esse ano, parece que a situação não vai ser diferente. Para se ter uma ideia, nesse local onde eu estou passando, era uma rua para veículos. E hoje, se transformou em um porto para os barcos. A gente já esperava uma enchente maior aqui em Guajaramirim de novo, mais uma vez. E a situação, vocês estão vendo, que continua a mesma. As pessoas continuam morando nos seus barcos. Eu creio que esse ano, a gente não quer, né? Não quer que isso aconteça, mas eu tenho certeza que esse ano a cheia vai ser maior. Segundo o CIPAM, uma nova cheia deve acontecer, mas com proporções menores que a do ano anterior. Mesmo assim, os moradores já estão se preparando para o pior, já que o local pode ficar isolado do resto do estado. O CIPAM, uma nova cheia deve ser maior.